Abra seu coração Não vai adiantar Abra seu coração Libera os sentimentos Se entrega um novo amor Chega de sofrimento Você vai achar alguém legal Assim vai esquecer aquele vendaval Que passou no seu caminho Minha amiga, escuta o que eu lhe di O que estás vivendo aconteceu comigo Eu também fiquei sozinho Abra seu coração Esqueça o passado Eu também já amei Eu também me entreguei E fui abandonado Abra seu coração Sofrer não vale a pena Porque no final desse filme A gente pode mudar esta cena Abra seu coração E deixa o amor entrar Viver na solidão Não vai adiantar Abra seu coração Libera os sentimentos Se entrega um novo amor Chega de sofrimento Chega de sofrimento Você vai achar alguém legal Assim vai esquecer aquele vendaval Que passou no seu caminho Minha amiga Minha amiga, escuta o que eu lhe di O que estás vivendo aconteceu comigo Eu também fiquei sozinho Abra seu coração Abra seu coração Esqueça o passado Eu também já amei Eu também me entreguei E fui abandonado Abra seu coração Sofrer não vale a pena Porque no final desse filme A gente pode mudar esta cena